Não estamos sós. Reunião em Aruanda. Os espíritos tiveram uma reunião em Aruanda. Caboclos, pretos velhos, crianças e exus, pombagiras, boiadeiros, marinheiros, baianos e ciganos. A falange espiritual da Umbanda estava reunida e o assunto foi a falta de fé, ou melhor, a pouca fé dos filhos da terra. Foi quando um caboclo deu um brando e disse Tá difícil, mas enquanto o pai Oxóssi me der forças e permissão, todos os ensinamentos que vêm da mata serão utilizados para ajudar filho de fé. Logo em seguida, um preto velho, muito triste, disse calmamente Meus filhos, pensam que por eu ser velho eu não cuido deles. Porém, antes deles caírem, eu, preto velho, estou lá no chão, de braços abertos para amparar o filho antes dele cair. Enquanto o pai Omolu me der forças, jamais deixarei de caminhar ao lado de um filho de fé. Logo em seguida, uma preta velha, com uma lágrima nos olhos e um terço nas mãos, disse Enquanto eu tiver fé em nosso Senhor Jesus, Cristo e no Rosário de Maria, irei orar por todos que perderam a fé. Logo em seguida, uma criança levantou e disse Levarei alegria a todos os titios e titias que estão com o coração duro, igual uma pedra. Logo em seguida, um boiadeiro deu um berro e disse Enquanto meu laço for firme, filho de fé não cai no chão. Logo em seguida, um marinheiro disse Enquanto as ondas sagradas do mar de Manha Manjá, forminha fortaleza, filho de fé não morre afogado na falta de fé. Logo em seguida, uma baiana muito arretada disse Enquanto meu senhor do bom fim for o meu pilar, filho de fé não vai tombar. E logo em seguida, um cigano disse Enquanto minha magia existir, filho de fé não deixa de ver o brilho das estrelas. Lá da porteira, dando segurança à reunião, uma pombagira deu uma gargalhada e disse Enquanto eu for pombagira, filho de fé nenhum se perde nas encruzilhadas da vida. Não demorou muito, um Exu, que zelava pela segurança com a pombagira, bateu seu trindente no chão e disse Enquanto eu for Exu, filho de fé, nenhum deixa de ter fé. Então voltaram todos para a terra, para cumprir sua missão. Mesmo muitos filhos de fé deixando de acreditar e valorizar o trabalho deles. Filhos, enquanto existir umbanda, enquanto existir entidade comprometida com a verdade, caridade e luz Falta de fé nenhuma vai apagar o brilho e afetar o trabalho da umbanda. Gratidão, autor desconhecido, muita ché e muita luz em seu coração, mentalize agora um pedido com muita força e fé. Paz e luz, meus irmãos, e até breve!